Música 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 Fechou o treino Música Música Eu acho que esse pneu escorrega Ou tem óleo ali Música E aí galera, o 150 está no ar Sejam muito bem vindos novamente ao Templo E dessa vez com o mestre da suspensão Mestre de chão, de carro de pista E piloto também, Ricardinho Vem com o do Spina, que é a coisa mais importante que eu faço na vida É nóis, garoto Mano, o que você está fazendo aqui hoje? Muita coisa Tô praticamente virado Como sempre, a gente trouxe esse carro aqui Camaro SS67 É Exatamente Filho da mãe Esse carro você já conhecia, né? Conhecia, eu conheci na sua casa Esse carro mora na minha casa há um bom tempo Mas ele é um carro de um grande amigo meu E eu junto com o Daniel Pontes E o Rafael Cassetari A gente trabalha no carro A gente praticamente reconstruiu ele Mecânica, suspensão, freio Vocês fazem tudo É Só em elétrica que não Legal Legal E cara, é isso Mas é um projeto em andamento Que a gente não terminou ainda E hoje ele já mostrou os pontos fracos Mas também já divertiu bastante a gente Legal Mas você está aqui com esse carro Primeiro porque você é coach Primeiro você é piloto Depois você é coach Depois você é aquisitor de dados, né? Telemetrista Sim E trabalha com suspensão Faz algumas coisinhas aí envolvido com o automobilismo E meio por curtição pega uns carros para montar Tá Para mexer mesmo É o caso desse carro É o caso desse E alguns outros também que você já montou, né? Alguns outros também Entendi Bom, para quem não conhece o Ricardinho No fim do ano passado Aliás, no fim do ano retrasado Para vocês que estão vendo esse vídeo em 2022 A gente está gravando em 2021 A gente fez um vídeo sobre suspensão Eu, você e o Robinho, lembra? Lá na Made É muito legal o bate-papo, é Então, para quem quer conhecer um pouco mais da história do Ricardinho O quanto que ele manja de suspensão Clica aqui no card E depois você terminar esse vídeo Mas o propósito do vídeo de hoje é o seguinte Eu não vou ficar aqui o dia inteiro Você vai Você vai andar em Camaro Você vai andar em E30 Em Courier Em Ford Ka Vai andar em tudo hoje, né? Sim E a ideia da gente é pegar todas as suas GoPros E jogar nesse vídeo depois do nosso bate-papo Bora, demorou Vai ter muita imagem Você consegue comunicar para a galera durante as on-board O que você está sentindo do carro e tudo mais? Você acha que rola? Vai ter lapela? Eu posso te deixar uma lapela Vamos fazer Vamos? Fechou Maravilha, então Então é isso aí Daqui em diante é só o GoPro E no fim a gente volta para bater um papinho de novo Então vocês vão ver Camaro, Courier, que é Shakedown Camaro é Shakedown também, né? Camaro é Shakedown Tá E30 é coach que eu estou fazendo para eles Tá E a Courier eu vou correr mil milhas com ela Olha só que da hora Então eu vou me ambientar o carro, conhecer o carro Legal É, pelo outro contratado Sim Então eu só vou obedecer ao que eles estão falando Legal E vou dar 40 minutos seguidos Legal, legal Então um ponto, um outro ponto importante também é o seguinte Esse foi o cara que, segundo as nossas contas, foi o que mais andou em carros diferentes esse ano, né? É coisa do Albuquerque, ele falou isso Ele tem acompanhado os eventos Como coach, como telemetrista Como é que funciona o seu trabalho? Tá, inclusive eu estou lançando uma empreitada nova Você deve ter visto Vi Eu estou pegando alguns dias de pista E fazendo, a gente chamou de R37 Tips & Tricks Sim Que é um dia de treinamento mesmo Legal Então tem algumas atividades E eu estou fazendo junto com o Rafael Pasqualim Legal Que manja pouco também, né? Manja muito E a gente está dando toda a assistência Seja como um trabalho de coach Mais entregada telemetria Bate papo fora da pista Legal Para a evolução do piloto Legal A gente fez a primeira edição já Foi Animal E ano que vem vai ter bastante disso Legal E a primeira foi no Aras Tuiuti, né? Aras Tuiuti, legal Então a gente não pode estar lá nessa primeira edição Mas na segunda a gente vai estar gravando tudo E mostrando tudo como é que funciona Vamos embora, vai ser animal E é claro, viabilizando mais gente para ir no evento, né? Sim Acho que é o importante de tudo A gente tem vagas limitadas Tem, é, imagino Então não dá para atender todo mundo também, né? Não, e para a gente dar uma assistência bem focada mesmo Legal Então no máximo dois pilotos para cada um Legal Um negócio assim Talvez a gente aumente um pouquinho Mas a gente vai mudar o formato Maravilha É isso aí então Vocês vão ficar agora com todas as GoPros do dia do Ricardinho E espero que vocês curtam Tamo juntão Espero que seja bom Tchau 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 E os dois são uma merda, então eu vou colocar uma pedaleira daquelas da Qtun, sistema independente, frente e traseira, aí resolve o freio. Aí eu ponho a bomba elétrica e resolve a direção. É, porque o que acontece, quando o carro vem de lado, a direção é hidráulica, macia, você dá contra o exterço. Na hora de voltar contra o exterço, ela fica dura igual ao pau. Caralho! É, então você tem que fazer muita força pra segurar o carro. Entendi. Atrapalha demais. Mas o carro é rápido, hein? Cara, veio de 29, muito bom. É, a gente fez dois minutos na primeira volta. Foi. Aí eu falei, ah, deixa eu fazer mais uma só pra baixar. Os caras atrapalharam aqui, né? Mas vem em 57 fácil. Só que o carro não tá confortável de andar escorregando. Não. Porque a direção do nada fica dura. Essa aqui lhe dá uma escorregada boa. É, é. E aí na hora de corrigir, você fica dando lá no braço, né? Olha, né? O diâmetro do volante é muito grande. É, é bom. Fazendo uma pose pro fotógrafo. Claro. Agora riscou o chão, certeza. Então, o diâmetro do volante é tesão, eu acho. A alavanca é perto, eu acho muito bom. Só que... O número de voltas eu não acho um problema também. Que nem aqui, ó. Você faz aqui, ó. Ó, você nem virou muito, ó. Tá ótimo. É tesão. É. Só que... Tá mole, do nada fica duro. Ele prega uma peça. Tem que ter progressão no freio, progressão na direção. É. É, uma constância, né? Uma... O freio tem hora que tá lá no chão mesmo. A repetibilidade. É. Exatamente. Boa, jovem. E aí? Você tá bem? E aí? A gente falou que o Santiago... Quando serve vender aquele Swift? Tá aí, ó. A jogada aí, ó. A gente vai dar duas voltas a check-down. Mas ele é da parte da tarde. Tá bom. Mas a gente falou que o Santiago... Não, vai lá, vai lá. Vamos fazer um teste aqui pra ver se tá pegando a... A parte de entrada. Será que a gente vai conseguir... Parece que não, né? Tempo. Talvez dê. Não tô ouvindo nada pegar ali atrás. Não tá pegando nada. Não. Onde que vem a pressão de turbo? Aqui, ó. Já olha aí, ó. Tá, puxa aí. 1 e 2. 1 e 2, né? É, 1 e 2. Tá tranquilo. É. Diminuiu. Tá. Eu tô indo na manha pra esquentar o motor, tá? Isso, veneno. Esquentar o óleo. Perfeito. Aí a temperatura da água você fica de olho pra gente? Sim, sim. Sim, qualquer coisa você pode ficar tranquilo que ele vai dar uma leve. Quanto que tá agora? 85. Tá. Temperatura de motor e tudo. E óleo, marca aí? É essa também, né? A temperatura do motor, né? De óleo. Fechou o treino. Por causa daquele carro ali. Eu acho que esse pneu escorrega. Ou tem óleo ali. Acho que tem óleo, hein? Não escorrega mesmo? O pneu é ruim, é. O pneu escorrega, é. Tá vendo? Por isso que é problema. Então vamos trocar e colocar aquele outro. Não, é o Neovac daí? É, atrás. Não sei. De repente ele tá frio. É que o pneu da frente agora ficou muito bom. Muito bom. Qualquer coisa dá pra trocar. Põe da frente atrás, atrás da frente. É? É. Vou fazer um teste aqui dessa curva. Tá. É, tá escorregando um pouquinho. Puxa. Nossa, não vai ter como. Vai ter que trocar o da frente pra trás, né? Gente, olha aí. Mas o pneu não pegou no Paranama. Não pegou. É. Por isso que é bom o teste, então. Tá vendo? É. Tem o carro vindo de lado? Aham. Nossa, mano. Eu vi. É. Quanto que tá o óleo aí? 87. Tá. Isso lá. Esse carro pode chegar em 101, 103 sem problemas. Tá. Eu vou fazer duas coisas. Eu vou amolecer o amortecedor traseiro. E a gente troca o pneu. Tá bom. Inverte os pneus. É. Perfeito. Aí. Tá vendo? Bom pra caramba. Pra ter testado. É. Só tem duas horinhas. Se fosse lá, já perdi a jala. Já perde, é. Já são duas horas da tarde. A Corrier não conseguiu chegar ainda. Mas aí os caras ligaram e falaram, tenta agilizar alguma coisa aí. Aí o Daniel, de 30, queria ir embora antes. Então a gente fez uma troca. Duas horas da Corrier por duas horas do I-30. Conversamos direitinho com os organizadores. Santiago e Adélia. Eles entenderam a situação dos dois lados. E foi tranquilo porque realmente eram duas horas por duas horas. Agora a gente vai pra pista com o I-30. O carro tava com pneu novo na frente, velho atrás. Tava parecendo um trike de drift. E agora a gente destrocou os pneus. E eu dei uma mexida de setup de amortizador no fim. Pra gente ver se o carro dá uma acertada. Se não tem alguma coisa de alinhamento da traseira pra gente ver. Que não dá pra fazer agora. Dá um oi aí. E aí? Fala pra câmera aí. Beleza aí, cara. Tô gravando pros caras da World Fifty lá. Demorou. Conhece? O Spina, os caras. Sim, sim. O Vitorino. Da hora. Aí depois, se ficar da hora, a gente autoriza eles a colocarem. Enquanto a gente tá esquentando o carro, eu vou te falar o nome das curvas. Certo. Pra depois, quando a gente começar a conversar, você já ir pegando aos poucos. Tá bom. A gente tá na reta oposta, né? Certo. A gente vai pra curva do lago. Que é aqui no final da reta oposta. Essa aqui é a curva do lago. Perfeito. Primeira perna da curva do lago. Primeira perna. Ali a segunda perna da curva do lago. Não é tudo curva do lago, mas tem duas, né? Certo. Deixar o cara passar aí, ó. O M3 é animal essa, né? E esse monzão aí, ó. Ah, esse daí é onde lá vai um montão de cavalo. Nossa. Aqui é o Laranjinha. Olha que lindo, cara. É muito louco, né? Esse carro é muito legal. Aqui é o Laranjinha. Entendi. Essa é o Laranjinha. É. No final do Laranjinha aqui, a gente vai chegar pro S do miolo. Deixa a Opala passar. Esse aqui é o S do miolo. Esse é o S, mas é uma curva só. Certo. Esse é o Pinheirinho. Lá a gente vai pro Bico de Pato ali. Perfeito. Pinheirinho. Pinheirinho. É, essa aqui não é nada. Aqui é só uma que leva até o Bico de Pato, né? Fazer um teste aqui do pneu. Vamos testar o pneu aqui. Ó. Já não tá grudando mais. Saiu de frente agora. Então esse pneu tá muito ressecado já. Entendi. Aqui é o mergulho. Mas vamos testar mais. É uma conclusão por enquanto. Mergulho. Mergulho. Essa é a junção. A junção já é praticamente a curva que leva pra reta. Sério. Mas na reta tem uma curva que é a curva do café. Sério. Então essa aqui é a junção que a gente fez de lado naquela hora, né? Sim. Quanto tá o óleo aí? 68, ó. 69. Tá. Vamos ver a pressão que vem? Perfeito. Aqui é o S do Senna. Deu algum alarme aí? É. Não, não, não. Não, tá. Vou deixar mais um cara passar aqui. Tá. Mas não quis passar. Aqui é o S do Senna. Certo. Primeira perna do S do Senna. Perfeito. Ali é a segunda perna do S do Senna. Primeira acabou agora. Segunda perna do S. É animal, né? Lato animal. Aqui é a curva do sol. Curva do sol. E aí é a reta oposta de novo. Quer ver a pressão que vem? Vamos lá. Vou dar uma acelerada aqui, então. Acelera e troca no corte. Vê a pressão, vê a pressão. 1,15. 1,1. Tá ótimo. Tá bom? Cara, a gente tá bom no cálculo lá, hein? Tá ótimo. É nisso mesmo que a gente vai mudar. Acho que não. Vamos testar agora. Ó, tá saindo de frente agora. Ó, distacionou. Você vê que o carro transformou. Sabe trocar o pneu? É. Entendi. Mas eu mexi também no amortecedor. Entendi. Então como a gente viu que realmente é o pneu, dá pra voltar o amortecedor. Certo, entendi. Tá indo levemente de traseira, mas aí é porque você... É, mas aqui tá bem neutro. Entendi. O carro tá bem fácil de ganhar agora. É até bom pra gente discutir mais a pista. Tá ótimo. Ó, o carro quebrou ali, ó. Entendi. Vamos abrir uma volta então? Aham, vamos embora. Tá com bastante falta de tração. Tá. Mas beleza, vamos ver o que faz. Tá bom, vamos embora. Vou experimentar frear no 150. Perfeito. Passou de 200 de velocímetro. É. Tá freando bem, hein? Tá, eu freiei com sobra. Vamos embora. Nem apertei o freio direito. Tá. Nem apertei o freio direito. Tem que ver a falta de tração? Sim. Ó, de novo, ó. Saiu um pouco, hein? É, mas é normal. É? É, a entrenagem é normal. Faltou os pneus louquinhos na frente, hein? Faltou. Vai, vai chegar. Já mudou completamente, completamente o carro. Tá melhor do que na capoava, já. Ó, a terceira deu uma apagada, tá vendo? É. Ó, a terceira deu uma apagada, tá vendo? 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 Vamos pra uma temperatura aí Não, pode chupar aqui, pode chupar 100 graus, vamos fechar a volta e parar Vambora, pode chupar Quer ir embora pode ir, que dá pra fazer essa volta Dá, é que eu não liguei ali, vamos esfriar uma Vambora Segura ali o botão de ligar pra mim da esquerda Segura e aí solta Beleza Vou ficar alerta aqui pra gente esfriar Vai gostoso os interlagos, né? 96, suave no... Você viu o jeito que a gente passou esse opalão aí? Parecia que tava parado E o pala anda, né? Geralmente Nossa, você viu o barulho que ele tava fazendo É Só uma refrescada aqui Animal, hein? A gente vai conseguir melhorar esse carro Você vê, velho? Você vê que ele ficou primeiro muito traseiro Agora muito dianteiro Muito louco, né? É zero também, né? Olha o rodo no ar É Agora vai ficar de novo, ó Olha a camagem da frente Sim Então beleza, vamos de volta então Vamos fechar o vidro aqui Segunda? É, tá difícil tracionar É A segunda ficar muito fraca Não tem Com o cara do outro É É Igual ele falou lá, né? É Puta, pior que o cara é mais gente boa, cara É, eu tô brincando É, até ele deve ir com isso Que isso é mesmo Olha só Está triste Uma vez mais É Que isso é mesmo É Que isso é uma coisa E altra vez. É Atrapalhou a gente Essa volta acabou Um Vamos lá. Nossa, é muito carro na pista. Tem como, mas a gente tem que sair e esperar um pouco. Vamos botar a temperatura aí. Não, não, a temperatura é de boa, estou falando é esperar um pouco. É. 2 e 10. É, ninguém ajudou a gente, né? É, mas foi bom, né? Melhorou, a temperatura não está muito boa, né? É. Então, curva do lago, primeira, segunda. Será que essa volta agora ia ser pista livre, hein? Já vem bem, né? Ó, bem ali, ó. Olha, tem outra, olha, a temperatura já foi pra caralho, tipo. Que bom, hein? É, você viu? Bom, o radiadorzão é bom mesmo. Viu, talvez o cara ajudou pra caralho. É. Parece que o tráfego diminuiu um pouco agora. Ficou lá pra trás. É box 9, né? Box in box. Box in box. É o 9. É aqui, ó. Vamos dar uma volta, uma torcida. Não, então, por que que não tá dando pressão? Então, eu acho que é por causa dessa torcida que a gente chegou lá. Mas tava dando aí, parou de ajudar? Você achou? No começo tava vindo 1,1kg, né? Na primeira volta. É, aí agora tá vindo só 0,6kg. O que é que tá? Mano, a gente achou que a temperatura tá bom pra caralho. Fala aí, a gente deu um rolê bem legal, né? Demos um rolê, cara. O carro tá respondendo bem a todas as modificações que a gente fez. Colocou a mola. Fez sentido, né? Porque a gente sentiu que o primeiro carro tava saindo muito de traseira. Porque os pneus novos estavam na frente. Aí alteramos. Aí agora ele tá saindo um pouco de frente também. E também tracionando menos por causa que o pneu tá ressecado um pouco. É. Então o carro tá respondendo bem a todas as modificações que a gente faz. É, o legal é isso. Que a gente vai percebendo que o carro responde. Isso. E aí beleza. A gente colocou o pneu daqui pra lá, de lá pra cá. A gente mexeu em calibração de amortecedor. E o carro já ficou mais guiável, né? Guiável sim. Tá gostoso. Nosso objetivo era fazer uma volta referência. Só que... Não deu. Apresentou um problema no coletor de escada. É. Com a trepidação, a gente fez algumas reformas deles nos últimos dias. E aí por algum motivo a porta, acho que não mexeu, apertar, soltar. Com a trepidação e todo o esforço acabou aproxando ali. Tá muito calor agora ali pra acessar. É, o sintoma na pista foi perder pressão de turbo. É. Então ele tava... A gente tava dando 1,2 kg. Aí começou a vir em 0,6. Opa! Tem coisa, a gente parou. De cara a gente foi procurar aí pressionização. Ficou procurar em todo. Ficou procurar em todo. Ficou procurar em todo. Aí quando a gente foi ver era isso aí. Deu uma fresta entre o coletor e a turbina, no pé da turbina. Inclusive esse calor saindo derreteu a ventoinha, né? Derreteu a capa da ventoinha de tanto calor. Então pro H30 hoje é isso. Tá bom. Mas a gente conseguiu aprender bastante sobre o carro. Sentir como o carro responde as notificações. E só não fez volta de referência porque teve tráfego, né? A gente ia fazer a primeira onde a turbina tava funcionando, mas acabamos pegando tráfego. É, a gente virou o quê? Foi 2,5, né? 2,5. 2,5, mas o potencial do carro é muito mais abaixo. É, muito maior. É, muito abaixo disso. É, essa de 2,5 a gente praticamente parou no milho. É. Quando ele é parceiro, não é a nossa primeira vez junto na pista. A gente já se divertiu bastante, né? Experiência fantástica. O Ricardo tá fazendo aprender pra caramba aí com o H30. A gente já sabia que era um carro legal, mas nem tinha ideia do tamanho do potencial. Então vamos pegando isso. É, olha demais. E... Vamos na máquina. Esse cara vai ficar atrapalhando no Palio, hein. Abriu. A prazer. Estamos no Fordicado e gente Ah, velho, eu acho Ah, velho A casinha é foda, velho Eu vou quebrar o banco aqui, velho Que absurdo como é colado Que foi? É bom, obrigado Ah, velho 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 Ah 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 Eu tô filmando aqui, com a minha Gopro Eu sei que o tempo que você tá virando não é seu tempo Você tá adaptando a várias coisas É, até o fim do... Mas eu vi que tem coisas que você tá fazendo de novo e de novo Que a gente já deu duas ou três voltas, né? Sim Então já é o suficiente pra gente parar e dar uma estudada em algumas coisas Pra você não perder tempo Beleza, da hora Já para lá perto da saída Já Aqui tá bom Não puxa o freio de mão não Tá ligado Mas mano, tá bom pra caralho de freio Bom pra caralho de freio É Quando a gente tiver Depois do bico de passo Eu vou pedir pra você ligar esse bagulho Tá bom? Isso aí pra mim Pra ligar você aperta o power ali É, não aperta agora não Aí você conta até dois e solta Aí ele vai ligar sozinho Me avisa É, te aviso Pô, mas o carro tá incrível de curva Tá bem legal velho O carro já é foda, né? Tô muito feliz Tô muito feliz com o bagulho É um starting point do caralho É Pô, eu vou foder essa posição de banco aqui, tá? Pode mexer tudo aí, mano Relaxa É só aqui, pronto Que direção levinha É Eu acendi o farol, tá? Tudo bem? Olha, tem um apoio aqui pra perna Exato Banco concha tá faltando mesmo Tá faltando mesmo o banco concha, hein? Tá Então Eu vou pôr É o meu tempo Final da reta aqui Tenta ficar mais próximo da linha branca que der Tá Tá vendo o carro? O Corse, ó Agora ele aproximou Você tava meio que aqui assim, ó Tenta aproximar Não tem porque abrir o... O cara vai passar Ah, liga aí Liga aí, liga aí Aí Não tem porque abrir o mergulho, tá? Tá Carro muito forte a gente abre Tá Você viu que sobrou, né? Dá pra ir mais rápido ainda O carro tá realmente fazendo muita curva Ó Mas é isso Vamos fechar a volta e depois troca É isso aí Mas você viu que laranjinha Eu entrei Muito devagar pro que o carro pode fazer Mas aí aos poucos vai pegando, né? Eu quero que você foque nessas coisinhas Aí pode desligar aí Segura É Mas você entendeu que é uma besteirinha aqui ou tá ali, né? Nossa, muito boa O tempo vem e você nem percebe A traseira amarela Você viu que a traseira em alguns momentos ela mostra a cara, né? É o pneu, né? Tá bélico Não, mas mesmo assim, é... É um momento ou outro Mas é super felizível, muito gostoso Da hora Não assusta, né? Foi? Não assusta Não entendi Não assusta Não, não, muito gostoso Muito na mão É Se você vem com o pé leve E entra forte Ela deve mostrar a cara, quer ver? Tipo aqui assim, ó Ó Tá vendo? Sim Mas cara É muito na mão Tá bem contornado Muito na mão, é Dá tempo É Pra mim o chão ideal do carro é esse Tá muito bom, né? É louco Se um dia você chegar pra mim e falar Puta, eu não quero a traseira aparecendo de vez em quando A gente prega ela mais no chão Só que o carro vai perder tração e vai perder contorno É Eu acho que tá bom assim Isso aqui é como eu gosto Isso aqui Eu não gosto de caranguejo Eu gosto disso Gosto demais É Ó, rodou alguém ali, você viu? Sim Com essa beira, né? Mas tem óleo aqui É Você percebeu? Percebi Fica esperto ali então Quase bem por fora, né? Vamos trocar de novo? Vamos Um carro pra frio, né? Ah Eu posso olhar aqui Moro ao BD2 Não cruza a linha branca, ó Viu que você cruzou? Não faz isso Pega o costume de não fazer Se você estiver numa corrida Você toma uma penalização disso aí, entendeu? O que é que eu fiz de errado? Você cruzou a linha branca Da saída do box Ó, vai devagar agora Deixa eu fazer, ó Trama no volante, ó Ó, tô virando Ó, não Fica assim, ó Trava o volante, ó O carro afasta, o carro volta Aí você vai liberando no final, ó Você vê que a curva foi perfeitamente redonda? Sim Na hora Entendeu? A pista é torta Mas a gente faz uma curva certinha Animal, é animal Na hora Louco demais, né? Você vê que o carro deu os pulinhos Uau, uau, uau Quando você passa forte ali Você sente a modulação que tem Entrou tarde E essa fila aí? Descida pro litoral É, operação descida É, né? Ha, ha, ha Pô, aqui no dia É, não Quer andar sozinho um pouco? Mais tarde a gente anda de novo? Pode ser Fica com a GoPro Só lembra de pausar Despausar Ligar Desligar Boa, boa Ixi Ah, o combustível tá baixando Não falta É Você trouxe? Vamos encher então? Já cola lá Nossa, já dá falta com... Ah, tá quase meio tanque, né? É que tá com muita força A aceleração lateral, né? Agora vamos dissolver isso aí Sim, faz um surge, né? Eu já sei o que aconteceu Vamos olhar Não é box 12? Eu acho que escapou... Escapou... Mangueirinha do coletor de emissão É É ar falso, né? Isso já tava fazendo Tá bom É ar falso, né? É Olha aí, ó Tiago Lourenço Pode vir aqui até o box 12 Vai receber o seu troféu por gentileza Seguindo aqui na atração traseira Em terceiro lugar Rafael Santini com o Porsche Rafael Santini numeral 2 Meta 7 Então Esse aqui é o brinquedo Que eu tinha prometido pra vocês Que ia ter mais um onboard Que eles iam acompanhar Mas Desculpa Não rolou O que acontece? A gente tá Acertando esse carro Tá correndo milhas E a gente vai andar em 5 pilotos Então hoje era o dia que eu ia experimentar Me adaptar Sentir como o carro é Mas Por que a gente tá andando agora Já agora Sendo que a corrida Ela tem mais uns meses Ainda pra acontecer A gente tá parando as arestas Vendo o que o carro ainda vai estar de problema O que tem que adaptar O que tem que acertar melhor E vamos pular ali no Vinicius Que é o chefe de equipe aqui Ele vai explicar por que que não deu pra andar Por que que a gente não tem esse onboard Mas a gente vai ter depois Vamos contar o que aconteceu? A gente vai ter muito baixo Mas é O que a gente pode colocar A gente não pode Foi meio na correria Aí Correria Já viu né Apareceu uns probleminhas aí Capô aberto Mangueira espurada Mas essa hora O problema é esse É com certeza E o carro vira que tempo? Quer dizer Nessa procuração Não fez carrafa A gente espera que baixe aí uns 3, 4 segundos Do melhor tempo Que é 2-0 Legal hein velho Com expectativa né Comara que A concorrência já está de olho aí Mas na hora Esse é um onboarding a gente não vai ter Mas Eu juro que eu me esforcei pra Ter um dia bem movimentado Como vocês tinham pedido Mas Ficamos devendo isso aqui Depois a gente faz o vídeo na hora Bom galera É isso aí O dia do Ricardinho acabou Mano muito obrigado Valeu pro meu acompanhado Mas antes de terminar o vídeo O que que você sentiu dos carros que você andou? Cara Deu bastante trabalho Deu? O Camaro Ele tem um sistema de Hidroboost que chama Que ele A bomba de direção também faz o pedal do freio ficar macio Faz o papel do hidrováculo Hidrováculo Esse carro não tem hidrováculo então? Não Ele tem um sistema que pra um carro de rua Um hot rod Alguma coisa assim Funciona muito bem É animal Só que aqui na pista O freio cada hora está numa altura Ele é muito sensível Então o ponto a taco fica bem difícil Pela questão da altura e pela sensibilidade A direção também Você vem guiando o carro A direção está molinha Aham Você dá uma traseirada Alguma coisa vai corrigir Você faz uma correção Duas e tal E do nada ele fica duro Entendi Imprevisível pra cacete né? Muito imprevisível Mas de resto o carro está um tesão Encheu o respiro de óleo lá A gente tem que ver um respiro melhor Tá Mas animal Foi o melhor carro de hoje Você acha pra você ou não? Ah é que eu tenho uma história com esse carro né? É né Então ver ele tomando forma É mais especial né? Ver ele começando a andar Os amigos envolvidos O amigo dono do carro Todo mundo feliz É muito legal Legal, da hora E o resto dos carros? Cara o E30 por exemplo Que é um projeto diferentasso E30 turbo forjado Eu nunca vi montado É Aí ele tem suspensão toda D2 Eu troquei as bolas Pra dar uma calibrada melhor Mas o carro é um canhão Muito tesão Na primeira saída Ele estava com o pneu Neova novo na frente E antigo atrás Ficou meio Era um grift trike Tem vídeo bom disso aí E cara a Corrier O rolê legal dela mesmo Vai ser Mil milhas em janeiro A gente vai andar em cima Ah vai ser em janeiro já? Em janeiro Que dia? Ela tradicionalmente Sempre era na aniversário de São Paulo Em 25 Mas agora vai ser um pouco antes Legal Então nem sempre consegue fazer essa data Já temos compromisso então Vai ser animal A gente vai andar em 5 nela 5? 5 E você vai andar só nela Ou vai fazer um rodezinho de carro aí? Eu não sei ainda cara O ano passado eu ia na Corvette Sim Esse ano eu não sei cara Tem mais carro aparecendo aí Talvez eu faça um revezamento louco Da hora Mas o mesmo piloto Não pode andar em mais de um carro Se for em categoria diferente Tá, perfeito Se for em categoria igual Igual Tem que andar em uma tração dianteira Em uma traseira Em um integral Em um radial Entendi Exatamente Da hora, animal E... Então cara Hoje foi um... Um shake down do piloto Vai conhecer ela Sim Mas o carro é um tesão Da hora E... E o casinho do Henrique Amigo meu Cara, a gente fez um trabalho legal Evoluiu muito, pilotagem e tudo mais Então foi uma interação muito boa Foi um trabalho de coach Sim, legal Mano, muito obrigado Espero muito Espero muito que vocês tenham curtido a introdução do Ricardinho aqui Além de só bate papo e tudo mais Porque é um cara que eu admiro pra caralho Como acertador de carro, como piloto, como telemetrista A gente já trabalhou junto em outras... É... Outros episódios Sim, sim, sim Então... Cara... Espero que tenham gostado, cara Espero, espero muito que vocês tenham curtido Eu gostei É um dia de pista, né? Se eles tiverem gostado a gente pode trazer um dia de piloto seu aqui 100% focado Eu venho aqui passar um dia inteiro contigo Tá legal Vamos fazer? Demorou, então Mano, obrigado demais Valeu pela atenção Tamo junto, galera Bom 2022 pra todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo É nóis Valeu, falou um 50 Fui! Antes que ele corte Não corta não Eu gostei do que você falou Você perguntou se gostaram da minha introdução Você gostou da minha introdução? Eu gostei dessa introdução Foi boa, né? Foi suave Hahaha